Eu não fiquei vendo Ai, ai os carros vindo ai meu Deus Nossa que doideira Não Olha que louco Não, 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 não Pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai Uou, 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 uou Não Não Olá galerinha Tudo bem com vocês Eu me chamo Cevola Vocês estão no canal do Cevola Gamer Galerinha, estamos aqui na parte 2 Do jogo aqui do OBS Da Ariana Grande Não sei o nome dela, Júlia Fala oi, Lala e Juju, que vocês estão em algum lugar É assim mesmo Cheguei aqui, ó Galerinha, no último jogo a gente ganhou um rádio Aqui, ó, vou mostrar pra vocês o meu rádio Vou apertar aqui, ó É, meio sem graça Mas não serve pra nada o rádio, galerinha Vamos lá Cadê você, Júlia? Sei lá lá Ai Galerinha, chegamos aqui, ó O chão é lava, chegue ao topo mais rápido Rápido? Ah, tem que ser rápido Não é comigo Ah, cheguei, cheguei Ai Uh Quase que eu morro, mas eu não morri E agora? Ah, é ruim Fique Que azul Colorido Ah, só que o meu pai está vendo Eu passei É só? É, porque eu Não sou Não sou cachoeirista Não sou mais Agora eu sou sister Vamos lá, vamos lá A gente tá na Abra a parede e evite obstáculo para chegar à cidade Sister, acho que é garota, menina Amigos, irmão Acho que é isso mesmo Não sei, não sou em inglês Nossa, não é possível Eu não estou na hora no mesmo canto E lá lá Você tá? Nossa Ah, lá lá Olha lá, vai então fazer um cafezinho pra nós Vamos lá Abriu a parede, ó Tem um abacaxi pendurado ali Nossa, é muito rápido Muito rápido Ah, muito fácil Eu sou o Flash Nossa Tô rolando aqui, gente O que aconteceu? Olha Ah, eu não escorreguei bonitinho Ah Ah Ih, travei algum lugar Aí Consegui Enrolei Cai na cidade Nossa Veio carro passando por cima de mim Como assim? Vamos lá Não, não, não Sai daí, sai daí, cebola Sai daí Ah, cebola Ai Ai Ai, os carros vindo aí, meu Deus Nossa, que doideira Não Olha que louco Não, 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 não Peraí, 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 peraí Uou, 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 uou Não 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 Ih Tem que fazer aqui Então, ué Como é que eu saio daqui? Ah, tem que passar pra lá Olha o checkpoint ali, ó Checkpoint ali, ó Olha Aê Ai, Ariane Ariane maluca grande Meu Deus Corre, cebola Corre, cebola Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, cebola Ariane pequena Ariane Ai, vai me pegar Não 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 Meu Deus O que aconteceu? Ah Ela me matou Jura que ela mata? Nossa senhora Aí O que ela fez, Júlia? Ah, ela tá vindo, tá vindo Vou correr agora Agora vou Pegou Ela me pegou Não sei Você tá aqui também? Vou pelo santinho Aqui tá mais aberto Aqui, ó Ah, eu tô indo pelo canto Da montanha Mais aberto Mas tá me travando Tá me travando Acho que é lá embaixo Achei Achei o checkpoint Sai pra lá, Ariane Cheguei 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 Pra Júlia Checkpoint Vamos ver o que tem que fazer aqui Toque para continuar A Júlia já entrou na floresta Entrei Ah, tem que correr Ah, o poste elétrico Cuidado Não vou há um dia Nossa, muito rápido Fio, fio elétrico Poste elétrico Fio elétrico Ai, meu dedo tá doendo E eu morri no último poste Último poste Juro pra você Eu morri porque meu dedo Deu uma dorzinha Não é É que eu fui apertar O meu dedo tá com uma esferpa Ferpa Ferpa Não, ferpa Esferpa Eu falei Morri aqui, ó Ah Ah O fio elétrico Peguei, peguei, peguei Calma, calma, cebola Calma, cebola Calma, cebola Calma, cebola Porque eu não tô falando comigo, gente Eu deveria ir falando com outra pessoa Ai Vem então Tô tentando ser a menina flecha Peguei o checkpoint Ai, meu Deus Nossa, que cabo grosso é esse aqui? Não, 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 não Quase que eu peguei Quase que eu morri Ah 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 Eu tô com muito medo Ai Morri Morri Pisei no pé da Larissa Tentar burlar aqui Não dá pra pular a floresta Não vai, vai Morreu parada? É, que sinal que se você morrer e sair andando Você tem alguma coisa no corpo, né? Não é verdade? Nossa, tem muitos postes aqui Aí mais um checkpoint Nossa, que cidade comprida é essa, gente? Não quero comprar nada Ai, meu Deus Ai, morri de novo É, tá bem uma cor, né? Eu acho que tinha acabado a tinta da loja Eu tô voltando, então? Ai, tá voltando mesmo A Julia morreu ali Ai, tem que ser com muita atenção aqui E pula Aqui vem E pula Aqui, vem pro cantinho aqui, ó Aqui, ó Vem comigo, Julia, ó Agora vem e pula 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 Ai, mais um checkpoint Ai, eu amo checkpoint Nossa, que doideira, olha Uou Passei 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 Eu tô na ponte toda furada Entrei em algum lugar Nossa, Ariane Grande comprou uma cidade grande mesmo, hein? Galerinha, deixa seu like Se inscreve no canal Pra poder jogar com a gente aqui na minha casa, hein? Parece que algo está esperando Por você lá fora Clique no RPG Na parede E a sua direita E lute Tem que lutar Jura Vou pegar essa arma aqui Não dá pra pegar, não Peguei? Cadê? Ah, já peguei Então vou pôr no RPG, então Então vem Vem Vem, sua monstra Vem Vem de mim, sua cara de peixe Cara de peixe Não tem cara de peixe Meu Deus Toque para continuar Corre, Cebola Corre, Cebola Cebola, vai Tá tirando uma força Corre, Cebola, vai Ai, ela solta poder Ela solta poder Nossa, olha o início Ai, corre, Cebola Corre da Ariana Grande Corre, corre Então, mas essa é grande, né Essa é grande Corre, Cebola Corre Tá soltando foguete Agora eu pego você Vem, vem Ai Quase que ela me pegou Matei, matei Não, não, não Ela tá soltando poder Corre, Cebola Corre, Cebola Corre, Cebola Falta pouco Corre da Ariana Grande Corre do foguete Olha, olha Que isso, gente Que a Ariana é essa? Não, 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 não Acho que falta pouco Acho que falta pouco Tá de perto, tá de perto Vai, agora vai Vai, agora vai Não, não matei não Não matei não Demora muito Demora muito Ai, corre, 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 corre Ela vai soltar foguete Ai, meu Deus Ela tá quase me pegando Não sei porque meu tiro Vai pra trás Nossa, que difícil, gente Ai, ela tá soltando foguete Solta foguete Arianna Agora eu pego você Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Corre, Cebola Corre, Cebola Corre, Tomate Ai, volta pouco Agora eu vou pegar ela Nossa, ela destruiu a pedra Eu tô jogando bem na barriga dela Matei Não, quase Eu tirei as pernas do braço dela Matei Uou Eu matei ela aqui no joguinho Será que é um portal? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa explodindo aí Acho que é um portal, Júlio Olha só Vou entrar lá, então Entrei Ver o que acontece Check in pot Congratulation Parabéns por escapar da Ariana Grande Agora podemos relaxar Verde pra continuar Uhul Passei Passei Chegamos aqui, Júlia Júlia, passei, Júlia Então vem, vem Vem pro braço Vem pro braço Vem pro braço Vem A Larissa felizmente não deixou nesse momento Então Bom Felizmente ela deixou a gente Porque era pra ter deixado mesmo, né? Júlia Vem, Júlia Eu vou entrar e trai de você, hein? Morreu Então vem, vem Tô esperando isso aqui na cabeça do checkpoint Vou subir aqui no ponto Então, galerinha Gostaram do vídeo? Clique no gostei Se inscreva no canal Vocês estão no canal do Cebola Gamer Para jogar com a gente aqui Em live Jogar com a gente aqui no dia a dia Aqui na minha casa Na casa da Júlia Na casa da Larissa Na casa do Cebola Se inscreve no canal Que você vai participar com a gente Todas as vezes que a gente for gravar Tchau, tchau, galerinha Até a próxima Dá tchau, Lala E aí, Juju Tô no balanço Tô no balanço aqui, ó Tô balançando Tô balançando Achou o balanço? Então vem Tô balançando aqui, ó Então vem Que top Tchau, tchau, galerinha Até a próxima aí Fui A Larissa tá aqui em alma Tchau, tchau, tchau